Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje a professora vai falar para vocês sobre a atividade de salto da memória. Nessa atividade, nós vamos trabalhar a cognição, mas principalmente a memória, porque nós vamos saltar de várias formas diferentes, mas nós temos que lembrar, porque esses saltos serão repetidos, tá? Nessa atividade, nós vamos precisar apenas de um material. Aqui, a prova está usando giz. Eu peguei o giz branco, azul e rosa, mas se você não tiver giz, ou se você tiver giz de outras cores, não tem problema nenhum. Outra alternativa é, se você tiver fita crepe, ao invés de você fazer círculos, como eu desenhei aqui e eu já vou explicar, você pode fazer quadrados com a fita crepe, ou barbante, ou até mesmo corda, tá bom? Bom, utilizando o material que você tem, se você tiver a corda, você vai fazer com a corda, se tiver a fita, você vai fazer com a fita. Eu, como usei o giz, eu vou explicar para vocês. Vocês vão fazer tamanhos diferentes de círculos, porque cada tamanho é referente a um tipo de salto que a gente vai fazer, tá? Então, você vai fazer o caminho, ó, e aí a prova vai mostrar no vídeo para vocês como é que se salta, certo? Olha o vídeo aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho